No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre CLT E vou falar um pouquinho também sobre o WhatsApp Hoje em dia tá todo mundo utilizando o WhatsApp, né? Todo mundo aí se divertindo no WhatsApp Por que não? Eu também sou assim Mas eu vou dar uma dica aí pra vocês Recentemente aconteceu um fato lá em Joinville, Santa Catarina Onde um empregado, ele foi mandado embora com justa causa Justamente por fazer desabafos ali em áudio no grupo do WhatsApp Falou mal do chefe, falou mal da empresa Tudo ali em áudio no WhatsApp Como a gente faz aí no dia a dia, né? A gente manda mensagem de texto, manda mensagem de áudio Todo mundo faz seus desabafos ali no WhatsApp, com seus amigos Mas o que ele não sabia é que isso poderia gerar sim demissão por justa causa E foi o que aconteceu aí, vou falar um pouquinho aí pra vocês tomar cuidado E não cair nessa armadilha O problema foi que esses desabafos em áudio no WhatsApp Acabaram vazando, chegou no chefe Isso aí foi usada pela empresa pra poder argumentar ali uma demissão por justa causa E também por quebra de confiança E a decisão fez esse trabalhador perder direitos aí como aviso prévio Seguro desemprego e multa do saque do FGTS A defesa do motorista até tentou recorrer com o argumento de violação de intimidade Dizendo que a empresa não poderia ali usar conversas pessoais pra fazer uma demissão por justa causa Mas essa alegação não convenceu a vara do trabalho de Joinville Já em segunda instância, o TRT reverteu a justa causa Mas aí a empresa recorreu e agora o caso deve ser decidido aí pelo Tribunal Superior do Trabalho A verdade é a seguinte, o grupo do WhatsApp é um grupo fechado Você seleciona quem controla o grupo e quem vai participar daquele grupo Fazendo assim uma analogia, fazendo uma comparação é como se fosse uma roda de bar ali É um grupo fechado onde as pessoas conversam apenas os conhecidos ali A conversa no aplicativo é a mesma coisa, só que a conversa é digital Que é um pouco diferente de você publicar numa rede social Tipo no Facebook, onde fica tudo aberto e todo mundo vê Mas a verdade é que no Brasil todo a Justiça do Trabalho tem validado A demissão por justa causa para trabalhadores que ficam falando mal da própria empresa Ou do chefe em redes sociais abertas Como o Facebook, por exemplo O artigo 482 da nossa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho Estabelece a demissão por justa causa em casos de atos lesivos para a honra Ou boa fama praticados contra o seu chefe ou superiores Nesse processo específico do motorista lá de Joinville, em Santa Catarina A empresa afirmou que a demissão foi motivada pela quebra de confiança Decorrente de reiterados atos faltosos Até culminar com o ato de improbidade que tornou impossível a continuidade do contrato de trabalho E que nos áudios o empregado ali extrapolou qualquer condição de respeito e civilidade perante seus pares Bem dizer é o seguinte Vamos tomar cuidado pessoal Eu concordo que um grupo de WhatsApp e um grupo assim que fica ali fechado numa mesa de bar Tem que ser privado, tem que respeitar realmente o que se diz ali né Mas mesmo assim tome cuidado pessoal Porque as vezes vaza essas informações aí E se mesmo o trabalhador reverter a justa causa No mínimo já gerou uma dor de cabeça enorme aí pra ele né Então o ideal, não fale mal do seu chefe, não fale mal da sua empresa Trabalhe ali direitinho né Caso você esteja satisfeito, comece a fazer um planejamento pra poder sair daquela empresa Mas ficar falando mal, ficar assim difamando a empresa Não leva a lugar algum né Seja por WhatsApp, principalmente nas redes sociais né Que fica tudo aberto ali Você fazer um post textão ali no Facebook Só vai te prejudicar, não vai te ajudar em nada Agora o WhatsApp é um negócio mais fechado, mas mesmo assim é perigoso Você viu o que aconteceu com o rapaz aí né No mínimo gerou uma dor de cabeça enorme Então é isso né Vamos tomar cuidado aí por causa que isso aí pode gerar justa causa né Então vamos tomar cuidado Então o vídeo de hoje é mais pra falar sobre esse tema aí de WhatsApp Esse tema de justa causa O que realmente tá acontecendo hoje em dia Trouxe aí um caso real pra gente poder discutir aí E você pessoal, já conheceu alguém que foi mandado embora por causa do WhatsApp? Deixa aqui no comentário No final desse vídeo eu vou deixar o link do lado esquerdo Pra você conhecer meu outro canal Onde fala sobre coisas mais descontraídas Afinal nem só de contabilidade, assuntos trabalhistas a gente vive Do lado direito vou deixar o link pra você aprender um pouquinho mais sobre o assunto E no canto inferior o link pra você inscrever-se aqui no canal Muito obrigado por assistir o vídeo aí E até a próxima Sucesso, que Deus abençoe Pois Deus não somos ninguém Fui, até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho